E a tocha olímpica segue o trajeto pelo estado de São Paulo. Hoje, a chama dos Jogos foi recebida pela população de Praia Grande, São Vicente, Santos e Guarujá. No sábado, ela segue para Guarulhos, São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo. E no domingo, o símbolo olímpico vai para a maior cidade do país.